Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu não sou uma princesa em perigo. Estamos na semana do orgulho LGBT e aí eu pensei qual vídeo temático esse ano eu faria, não é? Sobre o fato de nós termos orgulho e resistência em existir enquanto é LGBTQI+. Eu estou para fazer um dossiê sobre a Disney e a questão queer tem bastante tempo. Então eu decidi que esta é a semana ideal para a gente colocar isso em prática. Primeiro eu queria conceituar o que é queer, porque muita gente não sabe, é um termo estrangeiro e fica um pouco confusa no que isso quer dizer. Resumidamente, queer é uma palavra de ofensa contra pessoas LGBTs esquisitas. Significa literalmente que você é estranho e fora do lugar. E aí vai ter uma teoria norte-americana, se não me engano, chamada teoria queer, que vai pegar esta palavra que tem cunho depreciativo e transformar em algo empoderador. Mas mais do que empoderador, a teoria queer questiona tudo aquilo que está posto para a gente. Ela é uma teoria que se origina em gênero e sexualidade, mas ela também questiona questões de colonização e questões que levam em consideração de mais opressões e extermínios de populações em condições oprimidas. O queer vai focar nas pessoas que não são privilegiadas nas relações sociais. Então muita gente acaba utilizando o queer como sinônimo de LGBT, mas é mais do que isso. Ok, ok. Mesmo sabendo disso, eu vou usar o termo queer aqui como sinônimo de LGBT sim. Então eu estou avisando que eu sei que queer vai para além das questões LGBTs, mas eu vou focar nisso por enquanto, tá bom? Tá, chega de conceito, vamos botar a mão na massa. Eu queria pontuar que o queer surge na Disney na imagem dos vilões e das vilães. E essa associação do queer com as vilães começa com a Malévola. A Malévola é um personagem de desenho feminina, mas que não tem um corpo entendido socialmente como feminino. A Malévola, ela literalmente é um triângulo com um cabeção. As versões femininas da Malévola são bem exageradas, o que nos leva a pensar que a Malévola é quase uma drag queen bem magrinha com um vestido bem grandão. Mas esse é só o começo, nós temos vários outros vilões que também fogem da heteronormatividade. Nós temos o Scar do Rei Leão, que é claramente muito, muito bicha. A gente tem o Jafar do Aladim, que embora tenha desejo em desposar a Jasmine, acho que tem pouco a ver com o prazer sexual e muito mais a ver com o poder. Ele é um personagem bem afetado. Algumas pessoas também vão pontuar o Hades de Hércules como um personagem queer. Eu não sei porque na versão dublada, que é o único que eu assisti na vida, não me parece tão queer assim. Mas se as pessoas dizem, a gente leva isso em consideração. E aí você pode me perguntar, Melissa, oh Melissa, mas você não está exagerando um pouco, dizendo que os vilões parecem drag queen ou bichinha? Não, eu não estou exagerando, eu tanto não estou exagerando, que a vilã de Pequena Sereia, Ursula, é baseada na Divine, uma das drag queens mais famosas dos Estados Unidos, e que por sua vez é realmente uma grande vilã de desenho animado. No caso da Ursula, foi uma homenagem à Divine, e eu realmente acredito que serve como homenagem sim. Mas se a gente pensar bem nos discursos que esses desenhos criam, os personagens mais afetados e com as feições de gênero feminino mais exageradas são sempre os vilões. O próximo ponto é meio óbvio, porque todos os personagens principais e secundários filmes da Disney até Frozen são heterossexuais. Ou a gente compreende que eles sejam heterossexuais, com exceção desses casos de vilão que eu acabei de falar. A heteronormatividade é reafirmada várias vezes na nossa sociedade, e os filmes da Disney que montam muito nosso imaginário infantil, reforçam cada vez mais essa noção de que só existem homens e mulheres, e esses homens e mulheres foram feitos para ficar juntos. E que não existem outras representações de gênero e de sexualidade. Ah, mas agora em Frozen, que é um desenho mais moderno, mais recente, a gente tem aquele personagem secundário que é casado com um homem. Sim, porque as coisas mudam, né? A gente não tem sempre a mesma coisa, mas vamos pensar que demorou muito, muito, muito tempo para a gente ter um desenho que finalmente fala sobre personagens que não precisam procurar um macho para ser felizes e personagens que têm um macho e são felizes. E aí a minha questão, quando eu falo da Disney e do Queer, não é só sobre os produtos da Disney, mas sobre os produtos que a Disney agora é dona. Porque a Disney se tornou um dos maiores conglomerados de entretenimento do mundo. E esse conglomerado já mostra o seu próprio perfil de produção, de cultura e entretenimento. A Disney é dona da Marvel, a Disney é dona dos filmes da Marvel, a Disney agora é dona da Nintendo, a Disney agora é dona da Fox, a Disney é dona da sequência de filmes do Star Wars, a Disney é dona de muita, muita coisa que a gente consome como narrativa. E aí que se essa noção de heteronormatividade e de conservadorismo nas relações e representações humanas se expande para todos esses universos, a gente tem uma crise de representatividade. E eu vou pegar um exemplo que vocês podem dizer, até que eu sou louco e estou com teoria de conspiração, mas que para mim faz muito sentido, para alguns amigos meus também, que é a relação entre Finn e Paul. em Star Wars. No primeiro filme de Star Wars, os fãs chiparam loucamente o Finn e o Paul. Ao ponto do Isaac dizer que estava interpretando o Paul como se ele estivesse apaixonado pelo Finn. E aí isso criou várias histórias na internet, o pessoal fez fanfic, as pessoas estavam se sentindo representadas, estavam gostando desse chip, até o segundo filme, onde a gente cria um interesse amoroso que não faz o menor sentido para o Finn e coloca o Paul longe dele basicamente em todas as cenas do filme. A relação que a gente vê desenvolvendo em O Despertar da Força quase não tem tempo de tela em Os Últimos Jedi. Não sei se foi a Disney, mas aparentemente quem construiu essa narrativa fez questão de deixar os dois atores tão longe que o Paul não poderia sequer demonstrar o seu interesse pelo Finn. Ao mesmo tempo que você cria uma personagem que não precisaria ter interesse amoroso no Finn, porque eu queria avisar para vocês que as pessoas podem ser amigas sem querer se pegar. O que inclui o Paul e o Finn? Porque o chip veio da nossa parte, mas assim, não existe nada declarado ali. E essa não é a única questão que eu a considero problemática em O Último Jedi. Todo mundo anunciou que a Comandante Hodor seria a primeira personagem queer do universo cinematográfico de Star Wars. E é por isso que eu escolhi a questão queer com esse termo para o título desse vídeo. Porque eu não sei se a Disney considera cabelo assimétrico pintado de roxo queer. Eu considero queer quando a pessoa sai bastante mais da norma. Não existe nenhum diálogo, nenhum indicativo, nada que faça com que a gente compreenda que aquela personagem não segue a norma heteronormativa. Não precisa ser um atestado. Eu declaro para todos os fins que chupo pau, chupo buceta, chupo inferno, chupo até o do capeta. Porque não é isso que a gente quer. Eu quero mais do que só as pessoas informarem, entendeu, que a personagem é queer e não me demonstrar nisso em nada. Porque o nome disso, gente, é queerbaiting. E se o queerbaiting estivesse só nas produções de Star Wars, eu estaria só chateada. Mas ele se expande para as outras produções que estão nos tentáculos da Disney. Em Thor Ragnarok sai a informação de que a Valkyria é bissexual. E aí a gente pensou que agora sim íamos ter representatividade de mulher bissexual nos filmes da Marvel, que a Disney tinha acertado nesse ponto. E nada acontece. Porque, por exemplo, eles nem declararam que a Valkyria estava apaixonada pela sua colega que morreu na guerra. Depois eu fiquei sabendo que eles tinham considerado botar uma personagem feminina saindo do quarto da Valkyria em determinada cena para indicar que elas tinham feito sexo. Eu também queria informar aos produtores da Disney que mulher está em um quarto das outras por vários, vários motivos. Não necessariamente para chupar as chuchotas umas das outras. Ela podia estar, por exemplo, tomando um banho porque o chuveiro quente dela estragou. Ela podia ter pedido um motos emprestado e ela podia ter pego um pente. Mais uma vez, quando as pessoas anunciam isso e deixam a gente empolgado porque vamos ver representatividade e não cumprem nem em diálogos, nem em ações, o nome disso é queerbaiting. É avisar para todo mundo quão a Disney, a Marvel, o universo Star Wars, a Lucasfilm é intusivo mas na verdade a gente não vê nada. E esse nada pode ter a justificativa de que afinal de contas no meio da guerra ninguém vai ficar beijando na boca mas você já percebeu que os personagens heterossexuais sempre tem tempo para beijar na boca no meio da crise. Então a minha preocupação em a Disney comprar tudo o que vê pela frente é como que nós vamos vivenciar as nossas experiências as nossas identidades vamos nos ver na tela do cinema da TV e do videogame se a Disney continuar com este mesmo discurso. E eu queria sim fazer um adendo de que a Disney são várias e a parte de TV da Disney é bem avançada você já teve personagens de mesmo sexo se beijando em desenhos e você acha que também tem agora um personagem gay pré-adolescente numa das séries da Disney. Eu não assisto essa série eu não sei nem o nome dela é um erro meu eu devia ter feito essa pesquisa por essa dossiê mas eu sou incompetente mas me disseram que esse assunto está sendo tratado de forma muito delicada e muito competente por essa narrativa. Então eu estou para confirmar isso e conferir como é que eles estão tratando esse assunto de um pré-adolescente gay que afinal de contas os pré-adolescentes não precisam sair beijando na boca por aí como todos os outros também não saem. Então com esse vídeo eu quero que a gente pense sobre as nossas representatividades sobre como nós somos tratados pela mídia e sobre como um grande empreendimento cultural pode nos silenciar das mais variadas formas enquanto diz que está nos dando voz. Isso é muito, muito perigoso e bastante perverso e se a gente continuar achando que essas migalhas de informação de representatividade e que esse modelo de criar expectativa na gente é o suficiente a gente não vai alcançar mais nada daqui para frente. Eu fiz várias rimas agora se você percebeu bem. Tem que rolar tweetada tem que rolar reclamação na internet tem que rolar boicote talvez mas é muito difícil boicotar uma empresa que controla tudo. O que a gente não pode é ficar passivamente sendo usada como token para mostrar como essas empresas são modernas. se você tem mais uma situação que envolve a Disney e essas questões queer por favor deixe aqui nos comentários e vamos trocar ideias não fica com medo de me criticar dizer que eu estou errada dizer que eu sou incompetente porque eu estou muito acostumado a ser criticada eu sou uma professora. Ok? Era só isso que eu tinha para dizer obrigada por ouvir participe do debate e eu vou sair por ali. Tchau! E eu queria aproveitar o espaço que eu tenho na internet para dizer para o Oscar Isaac que se ele quiser desenvolver esse personagem queer ele pode vir aqui na minha casa fazer laboratório que eu estou bem disponível para isso e para ajudar ele no crescimento de suas habilidades artísticas. Obrigado por assistir!